Começando o jogo, essa ilha foi nela pela confiança. Ele domina pela canhota, Rafael Vila infiltrou, ele dominou, levou na individual, pedalou, levou pro fundo, pintou o primeiro, bateu pra dentro, chega o goleiro, sovou, olha o gol, pega Genivaldo! Boa intervenção do goleiro do Tricolor, na ótima jogada do artilheiro, pedalou, levou pro fundo, e aí tocou um barata-vôo, ela sobrou, o tiro foi dado pelo Everton Santos, foi pro pouco, hein? Vem pro jogo, o Zaqueu toca essa bola na frente, Diego Neves protege. Tocou a bola lá à direita, André Beleza invadiu, pode pintar, adiantou demais a bola, André Beleza! Vai a loucura, o Diego Neves, e não é pra menos, o André tava sozinho, mas o goleirão foi muito bem, ele meio que anteviu a jogada aí, ó. Confiança tenta tocar a bola, bola esticada agora pro Felipe Cordeiro, boa bola, hein? Não tem impedimento, o título na área, levantamento pra ele, passa por todo mundo, pintou, chega o Magno, bota a bola no fundo, que jogada perigosa, que jogada boa! Boa bola! Ó, chegou o Álvaro, penetrou, tocou bonito! Ia fazendo um lindo, bom jogador da equipe do Confiança, dominou com o pé direito, olha a metida de bola pra ele. O árbitro do jogo vai autorizar, começa a partida, em seu segundo tempo, a saída do Itabaiana, o Hércules já abre na esquerda. Bom drible do Magno, toca a bola, Macaíba, Macaíba pro Beleza, tá de frente, André Beleza bateu, desviada na zaga, subiu Diego Neves, toque de cabeça, ela passa à esquerda do goleiro Henrique. Um cabeçaço espetacular do artilheiro. Toque de bola cumprida, chegou por ali, e o juiz tá dando o pênalti! O juiz tá dando penalidade máxima, toque de mão da defesa na chegada do Silvi. Um gol que pode colocar a confiança perto do título. Paredão é Genivaldo, vem Thiago Silvi pra bola. Vem pra cobrança, autorizado, o Silvi correu! Gol! Confiança abre o placar! Thiago Silvi bateu com muita força, correndo pra sua torcida, pra sua galera. É uma festa danada no estádio! Tava na bola ali no Diogo. Tocando na frente, e a falta marcada. O Janilson enlouquece. E não achei falta agora não, o Janilson já tem cartão amarelo. Aparrou o Janilson. E aí, quero ver encarar o gigante aí também. E a falta é perigosíssima. Cinco na barreira. O goleiro não divide bem o gol. O Everton Santos junta ali pra fazer o sexto, mas não faz. Tem um buraco ali. Agora ele fez... Beleza, defesaça do Henrique! Ele bateu exatamente ali onde tinha o buraco, o Henrique foi lá em cima. E mão esquerda pegou uma defesaça do goleiro do Confiança. Cobrança muito boa, hein? Estão segurando ali o Silvio. Aquelas forças de segurança pra ajudar aí, né? Que tá deixando a carga só dos jogadores. Isso aí pode piorar a situação. Olha lá, sabia que isso ia acontecer, olha. Sabia que isso ia acontecer. A força de segurança tinha que ter que intervir. Você vai deixar pros jogadores, o pau vai cantar. O Silvio teve uma atitude marginal agora. Total. De vagabundo. Atitude marginal. Olha lá, a polícia tem que intervir. Tá aí o cambalhota, atrai a marcação do Gabriel. Cortou pra dentro o cambalhota, bateu. Pintou o Diego, rolou pra trás, olha o empate pra fora. Pra fora essa bola. Teve a chance do empate. O Chapinha de frente, de frente na escorada do Diego Neves. Preferiu tocar de lado. Abriu mão daquele abafa, subiu por ali o Henrique. Dividiu, Chapinha de medo. O toca, olha o gol, subiu. Afastando o Jatão praticamente dentro do gol. Macaíba, toca essa bola pra trás. Chapinha. Caiu, caiu o Chapinha. Rolou. É, deu ruim pro Chapinha ali, ó. Vai acabar, terminou! O Confiança, o Dragão é campeão sergipano. Em pleno estádio, o Etelvino Mendonça. Com gol do Thiago Silvi, de pênalti, que entrou muito bem. No segundo tempo, junto com o Iago, Confiança. Conquista mais um título em sua história. Festa Azulina. Marcelo, enquanto isso, uma pancadaria está ali. O Genivaldo, goleiro do Itabaiana. Os jogadores chegaram aqui na maior pancadaria mesmo. É briga feia aqui no Etelvino Mendonça. Pareceu que não ia dar em nada, mas deu. Não teve jeito. Tudo isso, aí ó, o jogador sangrando, é isso que a gente tem no final. Repito, desculpa. Desculpa a analogia. Ninguém nasce com três. Ninguém é o mais homem que ninguém. Não existe. Cada um, pô, Deus deu lá, duasinha pra cada um. É isso. Olha o que aconteceu aí, ó. E tudo isso é em virtude daquela palhaçada que rolou numa linha de lado, amigo. Vai levantar o... Um, dois, três, quatro, três! Pega o troféu, pega o salvo. Um, 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 um. Pega o troféu.